Oi meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal Meus amores, hoje é domingo aqui Hoje, e nós vamos começar, meus esposos vão começar a embolsar o quarto das crianças aqui Vou e tá mostrando com vocês Vou também, como eu falei, e no outro vídeo Que eu tava pensando, que eu pintei aquela parede ali Que eu tava pensando em pintar essas aqui todinhas também, que eu gostei da cor Hoje eu vou tá fazendo isso também, tá pintando aqui Vou tá mostrando também pra vocês, eu pintando Só não vou fazer hoje, terminar a segunda etapa da minha penteadeira, finalizar ela Hoje, porque vai ter muito trabalho aqui Por aqui E meu esposo vai tá ocupado em bolsão do quarto das crianças Por isso não vai dar E dá pra mim, tá botando um espelho aqui E mais, ele já acerrou já o espelho, ó Está acerrado já, já comprou o parafuso, que eu vou mostrar pra vocês Eu também, eu botei outra partinha daqui, ó Ó, botei outra albinha daqui Outro vídeo, eu amostro terminando a minha penteadeira Agora, esse vídeo não vai dar Ele tá fazendo isso, tem muito, muito serviço por aqui Vou tá pintando aqui E ele vai tá embolsando o quarto das crianças aqui Vou aí também fazer um almocinho aqui E vou mostrar tudinho pra vocês, eu devia ter muita coisa pra fazer E é isso Vou mostrar o quarto das crianças como tá aqui A gente tirou um tudinho daqui, limpou um tudinho ontem Vou virar a câmera aqui pra vocês verem, gente E olha, ele já botou as coisas aqui já, tudo metida já Ó E botei mais uma, umas duas partilheirinhas aqui, ó Botei aquelas lá, ontem E essa aqui Vou tá botando o brinquedinho dele Mas quando tiver embolsadinho tudo direitinho Vou tá botando umazinho aqui Vocês vão ver tudinho Ó, aqui tá a janela Que ele vai chumbar tudinho também Eu acho que ele vai fazer essa parede Essa e essa, bora ver Tá o cimento Só o que ficou foi o gol da roupa, só Eu até botei isso aqui aqui Ó, inclusive meu esposo foi lá na rua Comprar mais uma dessa aqui, ó Pra mim tá pintando ali o quarto Aí as coisas daqui do quarto Eu botei tudo, tudo aqui, ó Eu não sei como eu vou conseguir pintar Mas primeiro eu acho que eu vou pintar essa parede aqui, ó Tá mais fácil tirar essas coisas dali Já tô desocupado Depois eu venho pra aquela dali Aí eu rasto essas coisas pra cá Mas tá assim meu quarto Agora eu vou tá fazendo um cafezinho aqui Pra mim tomar um café Que eu não tomei café ainda Ó Como tá minha cozinha Uma bagunça, ó Uma bagunça Também tenho que tirar o Coat do congelador O frango do congelador Que eu tô fazendo hoje Pro almoço Tirar Deixa eu botar o cafezinho no fogo aqui, gente E é isso, meus amores Acompanho tudinho aí Espero que vocês gostem do vídeo Curte bastante Deixa bastante like Se inscreva no canal Quem não for inscrito Tá me ajudando E é isso Bora lá pro vídeo Que tem muito serviço aqui hoje Vou fazer um cafezinho aqui agora Se inscreva no canal E sobre isso Se inscreva no canal Ah, 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 ah Ah, ah, ah We talk on the phone Every night Love to hear your voice Not sleeping well And I know that you're right But you should know it You've been gone for way too long now If I can lay down beside you Now I would love Olha, meus amores, já lavei um pouquinho de louça Não lavei as louças todas ainda Porque eu tive que parar pra passar meu café que tava fervendo Meu cafézinho já está pronto Aqui é um biscoitinho, mas eu vou tá Eu não sei que meu esposo vai trazer pão de lá, mas Se não trouxer também Tem pão aqui, ó Que eu vou fazer uma torradinha Aqui, ó Fazer uma torradinha aqui Esse pão aqui pra não estragar, ó Fazer uma torradinha com ele pra não estragar E é isso Pra não estar tomando café Agora eu vou trocar de roupa E daqui a pouco eu volto com vocês E aí E aí Aqui Essa aqui fica mais fraca de lá E fica feio onde mais fraco? Fica feio onde mais fraca de lá Fica feio onde mais fraca de lá Outra parede que eu já pintei, Luiz, ó. Essa aqui. Agora eu vou pintar essa aqui. Essa aqui, aquela ali. Olha o quarto montado. 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 Bom, gente. Já fiz uma franguinha aqui. Botei duas salsichas aqui para as crianças. Botei duas salsichas. Meu arrozinho. Não sei, gente. Não sei. 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 Se inscreva no canal 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 E já acabamos já Como eu mostrei pra vocês Eu acabei de pintar aqui já Mas ficou faltando Uma parede Porque a tinta que meu esposo preparou Acabou Aí eu não tinha mais aquele negocinho De botar dentro da tinta Pra dar a cor E não tinha mais Vou tá comprando E tá pintando Essa parede que eu não devo pintar Essa aqui da transmissão Mais as outras Mais as outras Toda pintadinha Como vocês estão vendo Toda pintadinha Deixa eu virar a câmera Pra vocês, gente Ó, a parede ficou assim Eu achei bem bonitinha Gostei bastante Ficou bem bonito Aí eu vou tá comprando mais Tá botando na tinta Pra mim Ele tá vendo Esfalhadinha Ele tá botando aqui direito Ele nos cantinhos Tá pintando aqui também Que não deu pra pintar Eu vou tá comprando Pra pintar Essas coisas que ignora Essas coisas que É do quarto das crianças Porque o quarto das crianças Tem obra Eu botei tudinho Aqui no cantinho E vou mostrar agora O quarto de Como ficou Tá uma bagunça aqui Mas A parede ficou embolsada Tá secando ainda Aí embolsou Essa aqui também Da janela aqui Embolsou aqui também Daí a cortina Caiu, gente Não Embolsou essa partinha Também Gente, o quarto das crianças Vai ter duas portas Vai ter essa aqui Posso acessar Do meu quarto E essa aqui E esse acesso Da E da sala Eu não vou tá botando Uma porta aqui E uma porta aqui Quando Vê a visita Aqui em casa Que sempre vem Aí A gente abre Essa porta aqui Pra visita Dormir nesse quarto Ficar nesse quarto A minha mãe Minha tia A Minha cunhada Sempre vem aqui Pra não tá Entrando no meu quarto Isso aqui Aí eles vão Ter acesso A esse quarto aqui É por isso que nós Vamos deixar essa porta Aqui mesmo Vamos só botar uma porta aqui Abre enquanto que não vem Ninguém Visita nenhuma Vai manter fechada E as crianças vão passar Por aqui mesmo Agora quando vier a visita Eu fecho isso aqui Nós vamos botar uma porta também E abro isso aqui Pra visita Ficar aqui no quarto E ele como vocês sabem Vai ser a sala Que nós vamos tá fazendo Só quando terminar o quarto Aqui das crianças Que nós vamos Ou tá começando a cozinha Ou a sala Nós vamos ver aqui Se vai tá Por dentro de tudo aí Mas o quarto ficou assim Faltou Essa parede aqui Que vai tá fazendo Faltou só Duas paredes Essa aqui E essa aqui só Vai ser coisa rápida Mas ficou Bem bonitinha Capaz Semana mesmo Termina esse quarto Das crianças E pra depois Eu vim com Dando a tinta Tá pintando na ela Eu também vou gravar Tudinho pra vocês Eu vou ficar por dentro De tudo, tudo, tudo E não perco o vídeo Vai ser muito legal Mas é isso Meus amores Tô muito, muito feliz Primeiramente Agradeço a Deus Por que se não fosse ele A gente não tá Fazendo isso aqui Tá agitando o quarto de criança Ele que não tá Tá dando Saúde Tá dando força Pra nós tá fazendo Tô muito, muito feliz Mesmo Pro meu quarto Tá quase ficando pronto Faltou só A peteadeira só Eu vou decorar também Meu quarto Eu vou tá comprando Os quadrinhos Botando Na parede do meu quarto Vocês vão ver tudo aí Vai ficar bem bonitinho Do meu jeito E é isso Só ter fé em Deus Acreditar em Deus Botar Deus Na primeira frente Na frente de tudo Que tudo vai dar certo E é isso Meus amores Tô amando Meu quarto Tô amando Meu tia Deus Vai ficar bem bonitinho Tá botando espelho aqui O próximo vídeo Se Deus quiser Vai tá Eu botando espelho aqui Aguarde Tá tudo assim E é isso Meus amores Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Curte, comente Compartilhe bastante E é isso Até o próximo vídeo